Você pode ajudar a construir um mundo sem AIDS, sabia? A campanha é protagonizada pela cantora Fafá de Belém e tem o apoio do Ministério da Saúde. A ação incentiva o diagnóstico precoce e o tratamento do vírus HIV e da AIDS e conta com materiais para TV, rádio e internet. O tema é Nós Podemos Construir um Futuro Sem AIDS e a iniciativa vai ser levada às paróquias de todo o país. Nós temos uma rede de agentes de pastoral que são capacitados, que já estão envolvidos nos trabalhos da pastoral e que vão ser os grandes difusores da campanha. São eles que vão atuar lá nas comunidades, na base, aproveitando a capilaridade da presença da Igreja Católica em todos os municípios do Brasil para fazer essa campanha, para ela chegar lá e também para criar demanda, vamos dizer assim, para os serviços de saúde na testagem e depois no acompanhamento, no tratamento das pessoas com HIV. O teste e o tratamento para o vírus HIV são disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o Brasil quer alcançar as metas do Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV e a AIDS. Uma delas é que 90% das pessoas façam o teste até 2020. Para isso, o Ministério da Saúde conta com a parceria de campanhas, como a da CNBB, para encontrar os pacientes que convivem com o vírus e ainda não sabem. Temos o melhor tratamento do mundo, o Dorotegravir, incorporado à nossa atenção farmacêutica. E, portanto, estamos dando qualidade de vida, mais conforto, porque o remédio tem menos efeitos colaterais, às pessoas que convivem com o vírus HIV e às pessoas que têm a doença da AIDS e que, com esse tratamento, têm uma qualidade de vida bastante adequada. E, por isso, insistimos, primeiro, na proteção daqueles que se protejam para não adquirirem o vírus. Segundo, façam o teste para poder não ser, às vezes, involuntariamente, alguém que está transmitindo o vírus.